O deputado bolsonarista e candidato do PL, a prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, Carlos Jordi, usou verba da cota para o exercício da atividade parlamentar, CEAP, para custear uma corrida a uma casa de entretenimento adulto em São Paulo. O episódio, ocorrido em março de 2019, veio à tona nesta quinta-feira, quando o parlamentar foi questionado sobre o reembolso de R$ 26,89 por uma corrida de Uber até um estabelecimento desse tipo. Dois dias depois, Jordi solicitou outro reembolso para o mesmo endereço. Nesse mesmo dia, ele também foi reembolsado por uma corrida às 4 horas da manhã, partindo da Rua Augusta, conhecida por sua vida noturna. O deputado alegou que as viagens foram requisitadas por um assessor de sua equipe. Foi o assessor, pessoal? Mas não soube identificar quem era o responsável pelas solicitações. Ah, sim. A solicitação foi do assessor, mas era ele que estava usando o carro ali do aplicativo, me parece. Jordi acrescentou que estava no início de seu mandato e que sua equipe foi, em grande parte, substituída. Vamos tentar entender se é isso mesmo. Abro aspas para o Jordi. Eu estava no segundo mês de mandato e grande parte das pessoas que trabalhavam comigo naquela época já não fazem parte do gabinete. O que é que isso? Explica nada. O deputado argumentou que não faria sentido pedir ressarcimento de valores tão baixos considerando o seu salário de parlamentar, cerca de 40 mil reais. Quer dizer, ele já se antecipa a crítica, Duda. Você vai criticar, o cara já ganha 40 mil reais, ainda quer colocar na conta do povo brasileiro. As suas idas a casas de entretenimento adulto, ele fala assim, não, os meus assessores já foram trocados, porque realmente não faz sentido isso. Não faz sentido agora que foi descoberto. É isso? É na base do se colar, colou, e se não colou. Quer dizer, se é descoberto, a culpa é do assessor que pediu? Carlos Jordi também afirmou que pretende devolver o valor aos cofres públicos assim que o responsável for identificado. Quer dizer, o povo brasileiro, Duda Teixeira, que acorda cedo, vai trabalhar, paga o seu imposto, mesmo contra a vontade, porque não recebe os serviços públicos correspondentes, está bancando o entretenimento adulto de parlamentar, de marmanjo, que saiu lá de Niterói para a Câmara dos Deputados e está ali no núcleo do bolsonarismo. Felipe, eu acho que nessas histórias aí, eu não faço, eu não gosto de controlar a vida de ninguém, né? Então, se o cara quer ir em uma casa de entretenimento adulto, acho que tinha um do partido dele, que era do PL, que foi no show da Madonna, esqueci o nome dele, mas eu acho que tudo bem, é direito do cara, né? Com o dinheiro dele. Com o dinheiro dele, né? Agora se pega ali com o dinheiro do gabinete, né? E vai, depois ainda volta para casa, acorda amanhã, aí realmente não pode fazer. Aí é mais um elemento da Traz de Comédia Nacional. Esse programa, ele tem muitos ingredientes, elementos de humor aqui diariamente. É até difícil para os humoristas e comediantes conseguirem fazer piadas em cima de piadas prontas, como são diversas notícias que a gente tem que analisar aqui. Então, divirta-se também, além de se informar e refletir com o Papo Antagonista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho